A nossa equipe de reportagem acompanhou na noite da última quarta-feira os detalhes sobre a prisão de algumas pessoas que foram encaminhadas aqui para a delegacia. O que chama a atenção é o seguinte, foram seis pessoas conduzidas. Dessas seis, três são menores de idade. Acompanhe agora o momento da chegada da viatura da Polícia Judiciária Civil aqui na Delegacia Municipal. De acordo com o delegado Dr. Fábio Matheus, tudo se deu através de algumas denúncias que chegava. Até a delegacia sobre o tráfico de entorpecentes. Mediante isso, a equipe de investigadores começou então a fazer a investigação e montar todo o quebra-cabeça. Chegando então até esses indivíduos. Durante a ocorrência, foi apreendida também uma quantidade de pasta base de cocaína, entre outros entorpecentes. O delegado traz detalhes sobre esta prisão. No dia de ontem, 24 de julho, na parte da tarde, a equipe de investigadores de Guarantã do Norte atendendo reiteradas denúncias de que ocorria tráfico em uma determinada residência no bairro Santa Marta. Procedeu ao local, verificou a procedência das informações diante dos diversos movimentações relativo à atividade ilícita naquele local. Realizou a abordagem, foi até a residência e apreendeu uma determinada quantia de pasta base, de maconha. Sendo conduzido para a delegacia, três deles maiores de idade, três deles adolescentes, ao qual deverão ser esses maiores presos e encaminhados à justiça. E esses menores também serão colocados à disposição da justiça, para que sejam tomadas as devidas medidas necessárias. No caso aí, trata-se de associação para o tráfico. Eles vão responder, por terem aliciado esses menores, a própria lei de tráfico, ela criminaliza a associação de pessoa. Inclusive, para essa contagem, é possível somatizar, inclusive, a contagem de adolescentes que, de qualquer forma, participem da atividade criminosa. E isso, sim, de qualquer forma, vai implicar em uma agravação da pena deles. E agora eles vão estar perante a justiça para responder por esses crimes.